Um projeto de lei apresentado pelo governo prevê a premiação de policiais que fizeram apreensão de armas de fogo. O valor do prêmio depende do tipo de arma apreendida e das circunstâncias da apreensão, oscilando entre 300 e 1 mil reais por unidade. Não, o impacto é mínimo no Estado, uma premiação que vai de 300 reais a 1 mil reais, o impacto é mínimo em relação ao orçamento do Estado, entendeu? Então não há impacto. O deputado estadual Serafim Correia é contra essa iniciativa. Pessoal, eu entendo que os policiais, tanto civis como militares, têm a obrigação de apreender arma de fogo. Não faz sentido eles terem um prêmio por cumprirem a sua função. A premiação faz parte do projeto de lei do Executivo apresentado esta semana e que segue em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas. Não, além do salário ganhar prêmio, aí vai ser loucura, né? Acho que já recebe o salário, já recebe os benefícios. Sim, é um incentivo, né, para eles. Em outros estados, como o Rio de Janeiro, a recompensa é feita por captura de foragidos. Uma servidora da CEAP foi o principal alvo em Manaus da Operação Tentáculo, realizada em nove estados. Mariana Rocha tem os detalhes. Exatamente, essa operação foi deflagrada aí pelos ministérios públicos em nove estados brasileiros, inclusive o Amazonas é uma operação de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, onde são cumpridos 87 mandados, entre mandados de prisão, de busca e apreensão, afastamento de servidores de cargos públicos e até mesmo uso de tornozeleiras eletrônicas. A meta aí dessa grande operação nacional é prender aí, é identificar, inclusive, servidores não apenas públicos, mas particulares envolvidos em crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, peculato e tráfico de influência. Eu volto com você no estúdio. Em nota, a secretaria informou que demitiu a servidora suspeita de envolvimento com organização criminosa há dois dias. Uma sindicância interna apurou a veracidade das acusações feitas contra ela. O decreto de exoneração deve ser publicado no diário oficial nos próximos dias, diz a CEAP. Marcos Rota ingressa no Partido Democratas, um evento com a presença de ACM Neto. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O Democratas prepara uma solenidade de impacto para filiar, nesta sexta-feira, o vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, que é virtual candidato a prefeito no próximo ano. Rota será filiado pelo presidente do partido, o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto. É aguardada também a presença do presidente da Câmara, o deputado federal, carioca Rodrigo Maia. Falando em nome da bancada federal, o deputado Atila Lins cobrou o cumprimento feito com o ministro da Infraestrutura, Tacísio de Freitas, para a reconstrução do trecho central da rodovia BR-319, a Manaus-Porto Velho. Atila lamentou que na proposta de lei orçamentária da União, nenhum tipo de recurso tenha sido direcionado para essa obra no Amazonas. Virtual candidato a prefeito de Manaus em 2020, o ex-governador Davi Almeida espera filiar mais de 1.500 pessoas no partido dele, o Avante, no início de dezembro. O evento será o pontapé inicial da campanha dele, rumo ao Palácio da Compensa. No próximo bloco, a série Zona do Medo, veja como bairros tradicionais e tranquilos, hoje são palcos de guerra. São 6 horas e 36 minutos, a gente volta daqui a pouco.